Você aí de casa já deve ter me visto várias vezes aí em cada programa maluco, fazendo festa, falando coisa séria, agora eu vou dar um toque para vocês genial. Colégio Pestalozzi, dentro de um condomínio fechado, uma instituição super séria, profissionais gabaritados, olha, preço super bacana e além do que o pessoal aqui trabalha com o coração. Colégio Pestalozzi, grava esse nome, venha conhecer, vale a pena, gente? Toque e quem sabe muito sobre educação, hein? Vem com a gente. Eu sou o Alexandre, Alexandre Costa Berbel, sou diretor do Colégio Interativo Pestalozzi e a gente faz esse colégio com muito amor, com muita alegria. Nós queremos que os nossos alunos se desenvolvam bastante, que as nossas crianças tenham um futuro maravilhoso e isso está sendo construído agora, no dia a dia. Então essa criançada vem para cá, essa criançada estuda bastante, se desenvolve, brinca, se diverte e acaba construindo dia a dia aquele adulto que a gente quer. Aquele adulto que vai ser uma pessoa correta, honesta, íntegra, solidária, que é uma coisa muito importante para a gente e capaz de tomar as suas próprias decisões refletindo e decidindo o que entende ser melhor para si e para a sua comunidade. Então o Colégio Pestalozzi se inspira no grande educador suíço, João Henrique Pestalozzi. A nossa escola faz um esforço maravilhoso para ser uma escola pestaloziana, no verdadeiro sentido da palavra. Uma escola forte, com qualidade, mas uma escola também afetiva. Uma escola que funciona como uma extensão das nossas casas, uma extensão das nossas famílias, com um clima bastante agradável de relacionamento mútuo. Por isso o Colégio Interativo Pestalozzi. Nós queremos que as crianças interajam com os seus colegas, com os profissionais da educação, com os seus diversos materiais, com os laboratórios, com os recursos didáticos. E nesse processo de constante desenvolvimento, essa criançada vai se tornando o jovem e depois o adulto que nós queremos formar. Mas eu gostaria de dizer para vocês que o nosso trabalho é muito sério. Nós estamos preparando essa criança para ser um adulto crítico, que consegue dizer não na hora que precisa dizer não, e dizer sim na hora que precisa dizer sim. Com relação à infraestrutura física, o colégio não deixa nada a desejar com relação a todos os grandes colégios de São Paulo e de Osasco e região. Por quê? Nós temos aqui 2.200 metros quadrados de área construída, são mais de 30 ambientes de aprendizagem, temos laboratório de informática, laboratório de ciências, temos um ateliê muito legal, temos brinquedoteca, temos quadras poliesportivas, um parque externo maravilhoso, tudo isso para proporcionar às nossas crianças os melhores ambientes de aprendizagem. Nós temos aqui no colégio diversas atividades extracurriculares que complementam o desenvolvimento dessa nossa meninada. Então nós temos artes, música, teatro, xadrez, culinária, todas essas atividades vão acontecendo em paralelo com as atividades didáticas. Então conteúdos que são trabalhados em ciências, por exemplo, podem ser complementados com uma aula de culinária. Quando chego nas duas últimas etapas da educação infantil, elas começam um processo de alfabetização. E quando terminarem esse ensino fundamental, elas têm, além de um domínio de conhecimentos, de conteúdos exigidos no ensino fundamental 1, que elas também têm o domínio da língua portuguesa, que sabem ler, escrever e elaborar textos de acordo com o exigido. A nossa equipe técnica e nossa equipe docente são pessoas maravilhosas, pessoas competentes tecnicamente e profundamente compromissadas com a missão educativa do Colégio Pestalozzi. Essas pessoas, a grande maioria, têm os seus filhos estudando aqui no próprio colégio, o que faz com que a preocupação com o futuro e com a qualidade da educação do seu filho transpasse para todos os demais alunos da nossa escola. O Colégio Interativo Pestalozzi oferece também o Fundamental 2 e o Ensino Médio. O nosso trabalho tem uma preocupação com os vestibulinhos, tem uma preocupação com as ETECs. Estarão preparados para ingressar e para enfrentar esse desafio dos vestibulinhos. Em seguida, esse jovem que desejar continuar conosco no Ensino Médio, ele sabe que ele vai enfrentar um desafio muito maior. A nossa proposta, então, é que esse aluno esteja preparado para ingressar em uma universidade pública. E toda essa preparação ele vai encontrar no nosso Ensino Médio do Colégio Interativo Pestalozzi. Para o Colégio Pestalozzi chegar até aqui, nós temos agradecimentos especiais a fazer. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de agradecer ao Sistema Positivo de Ensino. Na sequência, queremos agradecer ao Grupo New Education. Outro parceiro fundamental para o nosso desenvolvimento tem sido o Grupo Educa Mais Brasil. E finalizando, queremos agradecer profundamente ao Nimes, Universidade Metropolitana de Santos, que criou condições para que ao longo desses anos de trabalho do Colégio Pestalozzi, nossos alunos estivessem aqui, os melhores professores, os melhores funcionários. Venha construir conosco uma organização educativa maravilhosa para o desenvolvimento de todas as nossas crianças. O amor é o eterno fundamento da educação. Colégio Interativo Pestalozzi. Conheça melhor o nosso trabalho. Acesse o site colegiopestalozzi.com.br e venha nos fazer uma visita. Você e sua família são muito bem-vindos. O amor é o색, o derecho é o nosso trabalho. Colégio Interativo Pestalozzi